Numa estrada dessa vida Eu te conheci, minha flor Vinhas tão desiludida Mal sucedida por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um novo ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha desilusão Me teste a flor e me enganei Redondamente Pensando em te fazer feliz Eu me apaixonei Foi meu mal E agora Uma enorme paixão me devora A alegria partiu Foi embora Não posso mais Sem teu amor Sozinho curto a minha dor 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 Obrigado.